Ye awari yo, ye awari yo, ye awari yo, R.I.I.O Ye awari yo, ye awari yo, ye awari yo, R.I.I.O Filhos da puta, eu queria ladras Filhos da puta, ou tu que matas Tudo para a rua, deixem-se de merdas Diplomacia crua é devolverem as terras Chega de conversar com esses portos nazis Indonésia a assassinar e o mundo a pedir bis Filhos da puta, eu queria ladras Filhos da puta, ou tu que matas Porque há os soldados domésticos em uma palha Não são uns dados, jogam à malha Há guerra aos generais, se o ar do bem nos pede Vários canais a lutar, se consegue Filhos da puta, com pele de aladras Filhos da puta, ou tu que matas Oh Timor, aqui tão perto, Portugal vai ali já vem Podes ficar certo, vai tudo correr bem Deixa os mortos no mar Assina o papelinho O patrolo é mais barato E o resto entrega-se no caminho Milhão A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL